Eduardo, por favor. Tive bastante dificuldade com a prova. Muita dificuldade para desossar a codorna. Eu rechei ela com uma duxelle de cogumelos. Fiz um molho deglaçando a frigideira com vinho do Porto, demi-glace e trufa. Você pôs a trufa? Não trouxe a trufa, deixei. Eu achei que poderia ficar um pouco invasivo. Eu achei que ficou forte esse sabor. Quanto tempo ela ficou no forno? Deve ter ficado uns, sei lá, uns 15 minutos no forno, um pouco mais. Uns 8 minutos. Eu realmente não consegui controlar porque eu estava completamente desesperado. Bom, realmente é uma semifinal. A prova é difícil, né? Para quem não tem habilidade com a codorna, você nunca tinha feito. Nunca. Mas eu te parabenizo, né? Sei que é muito difícil com esse relógio contando, a gente falando na cabeça. Mas você entregou o prato, a massa folhada ficou faltando um pouquinho mais de forno. Tá? Tá. Molho delicioso e está levemente amargo. O molho estava bom, mas faltava muito tempo. Daí eu fui colocando água para tentar soltar ele e acho que no final ele deu uma última reduzida mais. É. De qualquer forma, fez um bom trabalho. Eu me senti satisfeito de ter entregado porque realmente foi muito difícil para mim. Sim. O ponto parece bom, né? Eu deixei dela relaxar um pouco também, descansar na grelha. É muito importante a codorna relaxar. Estou falando sério. Aham. Eu imagino. Então o molho é bom. Pena não trazer a trufa. É. Tão elegante uma trufa para uma semifinal. Eu fiquei bem na dúvida de... Porque eu experimentei um pedacinho de uma das que eu usei. Eu gostei da codorna. Tá. Tá suave. A duxelle champignon é interessante para rechear porque não é muito invasiva e você consegue sentir o gosto da codorna. A massa folhada poderia ter cozinhado um pouco mais. Quando você tem um molho tão bom, traz mais. Tá. Fabuloso. Sobrou um pouquinho de osso. É. Mas essa aqui não é bem defeito para a gente. Nossa, a massa folhada é muito bom. O senhor que fez, né, chefe? Fiz a cozinhar um pouco mais. Tá. Consegui. Fiz bem. Apresentação. Esquisita. Aberta desse jeito, mas... Às vezes um cordãozinho para fechar as pernas. Mas surpreender. Primeira vez. Primeira vez. Nunca assistiu o filme, mas saí muito bem. Obrigado. Eu saio da avaliação sem saber o que vai acontecer. Agora é só ver o que vai vir na avaliação do Rodrigo. E torcer para que a minha tenha mais sabor que a dele. Rodrigo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como foi essa prova para você? Foi tensa. Dá para ver porque você sempre limpa a borda do prato. Menos hoje. Foi tensa. A codorna queria me derrubar. Foi com esse tamanho? A codorna ia te derrubar? Deu trabalho. Como você recheu ela? Uma farofa com farinha de milho e algumas frutas. E fiz um molho. Vinho. Vinho do porto. Vinho do porto. E trufas eu deixei um pouco e depois eu tirei. Também. A nova geração deixa a trufa fora. Particularmente eu prefiro sem. Sem a trufa. Não, é válido. Gosto do sabor, mas leve. É uma crítica. É que é um ingrediente tão raro de se ter, tão luxuoso. Vamos ver o ponto? Posso ver? O que você sente da proporção recheio para a carne? Pode ser que tenha muita. Não sei. Ficou bem fortinha ela, recheada. Eu gosto de fartura. Então, caprichei no recheio. E por que tomate no recheio? Para umidade. Umidade. O molho está saboroso. E a trufa está presente. Que é uma virtude. Você dá muito bem com a codorna. A massa está gostosa, mas a massa foi o Jacquin que fez. Sim. Ela está bem cozida. E é um recheio brasileiro. Eu gostei da ideia de recheio com farofa. É. Acho que essa foi a ideia mesmo. A babete. Virou a babete. Talvez seja muito. Então, quando é muito, tira um pouco da presença da codorna, né? Eu gostaria de ver mais a parte do peito. Mais. Mas está saboroso. É uma preocupação. A pele bem dourada. Isso é legal. É. Uma preocupação isso. Se a recheia... Faz um pouquinho na talha. O molho é agradável. A mata está no ponto. Pode ser muito recheio, né? Sim. Ficou cheia de margem. É. O que você pôs nessa farofa aqui? Uma castanha portuguesa. É. Acho que um pouquinho de damasco. Acha que foi damasco ou não? Foi damasco e figo seco. Cebola. E tomate, né? Tomate. Qual o tempo de forno? Sinceramente, eu não contei. Eu estava mais no visual. Bom. Realmente tem muito recheio, né? Está muito... É, está... Desproporcional. É. Prova difícil, mas vocês dois fizeram um bom trabalho. Obrigado. Esse filme, para mim, é super importante. Porque quem me fez assistir o filme foi a minha mãe. Quando ela sentia que eu queria ser cozinheira, mas não tinha como estudar gastronomia. A gente, nessa época, não existia. E ela alugou o filme para eu assistir, para ela me mostrar o que era. O filme, a Babette, é uma cozinheira, trabalha como faxineira e cozinheira numa caça, numa fazenda pequena, de duas irmãs muito religiosas na Dinamarca. Mas ela é francesa. E a única conexão que a Babette tinha com a França era um bilhete de loteria que o melhor amigo dela, todos os anos, comprava para ela. E um dia, ela recebe a notícia de que ganhou 10 mil francos. Ela chega até as irmãs e fala Eu vou voltar para Paris. Mas antes, eu quero fazer um jantar francês. Começa com um consommer de tartaruga, depois blinis com caviar, depois a caia e o sarcophage. Ela compra os melhores vinhos. Enquanto as irmãs e outras pessoas importantes da cidade comem, todo mundo jura que não vai falar em nenhum momento que a comida está boa. Porque a luxúria, o prazer da comida não era permitido numa família tão religiosa. E, obviamente, é impossível, porque eu senti um prazer enorme. E no dia seguinte do jantar, as irmãs chegam até Babette e falam que vão sentir saudades quando ela voltar para Paris. E Babette fala Eu não posso voltar para Paris, porque eu gastei todo o meu dinheiro no jantar. Babette, o que você vai fazer agora aqui, pobre? E ela falou Eu não sou pobre. Um artista nunca é pobre. Nós, cozinheiros, somos artistas. Vocês são artistas. Um artista nunca é pobre. Obrigado. Obrigado. Bele história. Parabéns. Vocês vão se reunir? Eu vou lá para fora. Vamos lá. Eu esqueci de falar que ela era a chefe do café anglais. A receita era dela, da Caio Sarkofage. Quem de vocês ficar acumula mil reais no cartão Carrefour. E Lorena também, mil reais pela prova anterior. Boa sorte para vocês duas. Quem diria que a Paola contando uma história de um filme ia me fazer chorar? Hoje estava tenso. Que boa semifinal. Bonita, linda. Os dois cozinharam muito bem. Eu acho que esse tipo de avaliação, quando a gente escolhe para quem dar a doma, na verdade não é uma prova de eliminação. É uma... É uma prova de clarificação. Sim. São ótimos cozinhar. Mas assim, temos que escolher um para levar essa doma. Sabe o que deve fazer? Vamos lá. Sua missão. E agora vamos falar que é o finalista? E agora? Você também. Os dois pratos têm qualidades e os dois pratos também têm defeitos. Então eu acho que o jogo está aberto até o final e só me resta acreditar. Eu vejo esse programa aqui como evolução, transformação, aprendizado. Verdade. É uma jornada muito especial, muito importante na vida. A emoção que a Paola falou sobre o filme faz parte do nosso dia a dia. Em alguns momentos, quando a gente lembra do que nos impulsionou para a cozinha, as batalhas que nós travamos até chegar. As pessoas hoje têm um olhar mais amoroso para a comida. Porque a comida, pelo menos no Brasil, sempre foi tratada como algo para comer. Vai lá e come, enche a pança para ficar em pé. Só que ela é muito além disso. É um ato de generosidade, de amor ao próximo, a si mesmo. É um ato de agregar, compartilhar, romper diferenças. Eu vejo pessoas que me dizem que não conversava com o pai, fazia dois anos e, graças ao Masterchef, conseguiu reatar um relacionamento com a família. Então, a importância que tem é demais. É demais. Vocês vieram aqui, entraram num jogo. Eduardo se atrapalhava em algumas provas. Falei, daqui a pouco ele é eliminado. Rodrigo, idem. Nas primeiras provas, eu sentia tanta firmeza. Para vocês verem como a gente se engana. Vocês foram mostrando coisas guardadas. Aprenderam. É, aprender, vai aprendendo. Vocês vão se dedicando. Cada vez superando. E vocês estão aí, mostraram talento. Só que, infelizmente, um tem que ir embora. Nós temos que escolher um aqui para enfrentar a Lorena. Um outro monstro para enfrentar a Lorena. Rodrigo, seu prato. Sinceramente, aquele tomate. Depois, para ter umidade ali. Mas, é algo fora da caixa. Que pôs um excesso de farinha. Já tem a massa que é algo seca. Farinha, estava um pouco úmida. Mas, muito bombada a sua cordona. Estava no ponto bom. A coloração dela. Eduardo, estava saboroso o recheio. O molho estava delicioso. Levemente amargo no final. E a massa faltou um pouco. Os dois são muito fortes. O Eduardo fez uma prova de superação. E não dá para saber quem vai embora hoje. E aqui, dentro do nosso critério de avaliação minuciosa, como eu sempre falo. Quem vai ficar com essa doma. Por poucos detalhes. Que vai ter que cozinhar muito. Com muita personalidade, identidade. Para poder fazer essa final linda. É você, Rodrigo. Obrigado, senhor. É bem, isso aí a gente se trouxe. Parabéns aí. Tudo bem? Boa sorte, Rodrigo.